Ah, eu vou cair Fica lá filha, vai deitar Vai dar Vai deitar, daqui a pouco a mamãe te pega E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe a minha prima Essa daqui é a Stephanie, minha melhor amiga Desde a minha infância, desde pequenininha É prima, melhor amiga, irmã Comadre, vizinha, tudo Tudo, é tudo, não sei mais nem Fica lá, é minha Eu trouxe ela pra gravar uma tag comigo Pra fazer vocês rirem, né, como sempre A gente só paga micão A gente trouxe uma tag de quem conhece mais uma outra E no final Quem perder vai pagar um mico básico Tá? Então eu espero que vocês gostem Fiquem assistindo e vem com a gente E antes de tudo Não esquece de se inscrever aqui no meu canal Nesse botãozinho vermelho aqui Se inscreve pra você não esquecer Ativa o sininho de notificação Porque o YouTube não tá avisando quando chega vídeo Então se você ativar o sininho Vai chegar diretamente no seu celular Notificação avisando quando eu postei vídeo, tá bom? Não esquece também do meu like Dá o like aqui embaixo, por favor, tá bom? E me segue lá no meu Instagram também Eu vivo lá papiando com vocês Todo mundo me manda direct se eu respondo Todo mundo Eu adoro fazer novas amizades Sempre falei isso aqui Sempre deixei claro isso aqui Então podem me seguir lá Podem me chamar na direct Que eu respondo todo mundo, tá bom? Então, galera A tag de hoje é Quem conhece mais uma outra, né? É mais ou menos isso Aí a gente vai fazer cinco perguntinhas Cada uma vai fazer cinco Perguntas que a gente não sabe qual é Tipo, eu escolhi cinco perguntas E ela escolheu cinco Perguntas sobre a gente E a outra tem que acertar Aí no final, quem errar vai pagar um mil Tá bom? Ela vai perder Tenho certeza que eu vou Porque eu tenho a minha mãe muito fraca Com certeza eu vou perder Ela lembra de tudo Então vamos lá Vamos para o ímpar Para Dona Cidia Ganhou Peguei Vai Eu tive que anotar aqui no meu caderno, né? Porque meu celular tá aí gravando Ainda começou ganhando Já começou ganhando Vai Primeira pergunta Com quantos anos eu dei meu primeiro beijo? Ai meu Deus Com Doze Nossa, não sou você não Que eu não sou ela não Ela que é A sonhada da Chupim Eu sou bem Recatada Foi bem velha É falar dezesseis Foi dezesseis Aí eu sabia que tinha dezesseis Mas aí eu achei que Ah não Achando que eu dei meu primeiro beijo tarde Viu? Ah lá, viu? Com quantos anos eu fotei? Olha Ela viu? Ó Tô falando Ela é toda a sonhada Apaga isso Eu não Sou toda recatada Toda santinha Querida Só que não É Meu primeiro beijo foi com dezesseis Vai Perdeu Já tenho Tá É Medo Então tá Da infância Então vamos começar pela infância Qual era a minha música preferida do El Chan? Nossa Tinha tantos Pra mim era todas Tic tac Tic tac Eu amava todas Não, não tem tempo Eu amava todas as músicas do El Chan Meu preferido Eu sempre falo Do Põe Põe Qual? O El Chan não vai ser Nossa A minha não era essa não A minha não era essa não Ela amava Põe Põe Vai, agora sou eu, né? Errou Qual era o nome do meu primeiro cachorro? Quando eu era criança, no caso Bom, quando a gente é criança, a gente sempre bota o nome de Bob A minha não era a Bia Não, errou Ele queria rodar Lupe Lupe Isso, Lupe Eu troquei por Billy É Lupe? Eu não esqueço, é Lupe Um preto e branco Ele morreu De velhice Tadinho Vai, agora tu É... Qual a hora que eu nasci? Que você nasceu? É Como que eu vou saber? Eu falei que tinha uma difícil Qual a hora que você nasceu? Eu sei que você nasceu à noite Foi Eu sei que ela nasceu à noite Porque eu já sei dessa história Mas a hora exata, eu não sei, ué Ó Vai dar uma chance Foi entre 5 e 8 da noite Ah, Lupe, tá Não sei não 7 7,45 Ah Aí não vale, eu acertei A hora eu acertei Não, 7,45 Ah, não vale Acho que você errou até agora então, todas Ninguém acertou? Ninguém acertou Vai É... Vai Minha terceira pergunta Com quantos anos eu fiz a minha primeira tatuagem? Essa tá muito fácil Gente, eu sei Eu só não lembro quantos anos é exato Tô falando Tá muito fácil Eu já morava aqui Ai, meu Deus Não tô dando a resposta Mas põe com 20 ou 21 É, vai A gente tem que juntar então 21 Eu vou com 20 Ai, que saco Não acredito Vai Ah, não Ah, não Não pode Ah, eu também não errei Cada hora Ah, é? Calma então Ó, vou falar uma passinha pra ela É... Quem é o grande amor da minha vida? Ah Os 3 filhos Tem 3 filhos Não tem nem como escolher um Não tem? É Então São os 3 Acertei uma Acertei uma Acertei uma Eu não repeti de série Quando eu falo Ah não, você parou Eu parei de estudar É Por causa da minha doença Eu parei de estudar Confundi Que eu repeti de série Foi por causa do bullying na escola Verdade Viu? Eu confundi É, porque ninguém falava comigo na escola Porque falavam que eu era muito metida Porque eu usava rosa Verdade Aí eu parei de ir pra escola Ela tava igual a Peppa Verdade Aí eu parei de ir pra escola Por causa... Aí não Aí eu repeti de série Por causa de falta Porque ela não queria ir pra escola Eu confundi A pergunta Eu vou Vai É Ah nossa É muito fácil, cara Ela vai saber Acredito Eu vou perder Porque eu... Então tá Vou falar difícil Não Vou Tem que falar na ordem Qual o nome do primeiro cachorro Que o Fabiano me deu? Ai O Olhudinho Esse? Esqueci Calma Ai Tá lavando a língua Era o Olhudinho Não Errou Errou Não lembro Eu falei o nome do cachorro Falei que era o nome do cachorro dela Billy Ah Não lembrava mesmo Eu sei que ele era o Olhudinho Mas o nome eu não lembrava Vai Esse aqui tá muito fácil Muito fácil Muito fácil Qual é o meu maior sonho? Seu maior sonho é ser famosa Não Não Assim Tem que saber qual sonho Já errou Sonho profissional Sonho da vida Sonho da vida Sonho da vida Ah meu Deus Eita vendo? Tô dando chance ainda Já tinha errado Ah Qual o sonho da vida? Ai meu Deus É o Tampes Tá muito fácil Não me conhece, cara Pode ser um Você não me conhece Eu conheço Meu Deus É muitos sonhos que ela fala Que a gente Uma divide com a outra Então como assim Eu vou saber qual é o maior Mas tá muito fácil Quando você souber a resposta Você vai falar que tá muito óbvio Ai tô dando um monte de dica Ai meu Deus Vai, chuta qualquer um então Qualquer um Vai perder mesmo Seu maior sonho é ser mãe Acertou Falei! Tem que saber qual é o sonho, gente Não é assim É muitos sonhos que são divididos Entendeu? Acertou O maior da vida dela É ser mãe O profissional é Que as pessoas Ser famosa Que as pessoas conheçam O meu canal Isso E é isso Acertou? Acertei Então uma a um Uma a um Vai E agora? A última A última A última eu não vou fazer Porque ela vai adivinhar Essa tá na cara E ela sabe É a única É a única que eu gosto Então fala O que eu gosto mais Qual é? Fala Qual é a minha blogueira preferida? Miola Cadrade Você é só? É só as duas Entendei qual Tá belo isso? Então Você errou Você perdeu Porque eu ganhei 2x0 2x1 2x1 Me empresta o celular O mico vai ser Bota aí no Google O mico vai ser Que nenhuma das duas Sabe falar inglês A gente é um Nós somos um desastre No inglês Nenhuma das duas Sabe falar nada Em inglês E a gente vai ter que falar Uma frase em inglês Ela quer me torturar É essa daqui Vai gente Achei uma frase aqui Pra ela falar em inglês Sendo que a gente não sabe Falar em inglês Meu Deus do céu Essa aqui Essa aqui Sendo que a gente não sabe Em inglês Todos eles Todo mundo quer a felicidade sem qualquer dor Mas você não pode ter Um acuíris sem um pouco de chuva Gente Por que ela não botou em português? Melhor mico da vida Gente, tô chorando Que vergonha Então só foi isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo vídeo Bye Beijo Tchau